Olá, muito bom dia pra vocês, estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas, hoje é primeiro de agosto, vamos começar o mês muito bem, que Deus nos abençoe, que seja um mês com muitas coisas boas, com muitas boas novas, e eu já começo te chamando pra saber se você já acordou, já levantou dessa cama, já tá com a gente aqui no 6 Horas Notícias, bota o WhatsApp pra mim aqui na tela, porque eu quero muita gente mandando foto aí do café da manhã, de vários bairros de Manaus, também do interior do Amazonas, o pessoal sempre tá ligadinho no 6 Horas Notícias, e é claro, fico muito feliz, tá aí o WhatsApp na tela, 99327-6649, 99327-6649, pra você mandar sua foto comigo, pra mandar aí o seu café da manhã, pra eu saber o que tem de bom nesse café da manhã, nesse primeiro de agosto, nesse começo de mês, manda pra mim aí, daqui a pouquinho eu vou mostrar quem é que tá com a gente hoje, né, quem é que tá ligadinho no 6 Horas Notícias, mas eu já começo o programa de hoje com os nossos destaques, roda aí. Motorista de transporte por aplicativo é estrangulado por 3 mulheres que o assaltaram no fim do percurso, ele conseguiu sobreviver e ainda deter uma das suspeitas. Perseguição policial com tiroteio termina com um bandido preso e o carro de uma escrivã da polícia civil, recuperado na zona sul da capital. Mais de 70 mulheres são vítimas de violência doméstica por dia no Amazonas. Alguns casos envolvem o feminicídio. Tribunal de Contas do Estado suspende show da cantora Solange Almeida. O espetáculo estava previsto pra acontecer na Feira do Abacaxi, em Itacoatiara. Nossos repórteres mostram a história do Gabriel, que há mais de 10 anos vive com a ajuda de aparelhos e precisa de apoio. E também tem o futebol. Amanhã o Nacional enfrenta o Maitá do Acre na partida de volta pela Copa Verde. O time amazonês precisa vencer pra seguir na competição. Isso e muito mais no Seis Horas Notícias dessa quinta-feira já está no ar. Bom dia pra você. A gente começa o Seis Horas Notícias de hoje, infelizmente falando de uma estatística triste e alarmante. Mais de 70 mulheres foram vítimas de violência doméstica por dia aqui no Amazonas no primeiro semestre deste ano. E olha, esse número é 10% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Esses são apenas os números registrados quando há denúncias, viu? Portanto, esse quantitativo de vítimas pode ser ainda maior. É o que você vê agora na reportagem de Gabriela Moreno e Edley Oliveira. Ele é extremamente possessivo. Ele não deixava eu ter amigos. Eu vivia trancado em casa, sendo que ele me conheceu com vários amigos. Essa mulher é uma das vítimas. Ela não quer ser identificada porque era perseguida pelo ex-namorado. Eu não queria mais sumir. Meu militar foi porque a gente teve uma briga feia. Foi quando ele me agrediu na casa dele. Me machucou muito, quebrou minha boca, fiquei toda roxa, fiz boletim de ocorrência, fui no ML, fiz exame, fiz tudo, 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 tudo. E ele sabendo disso, ele veio atrás de mim novamente. E a violência leva ao feminicídio, adverte a delegada. Só neste ano foram registrados nove casos de assassinatos por questão de gênero no Estado. O início do relacionamento abusivo geralmente é marcado por ciúmes excessivos, pela violência verbal, que é a violência psicológica e moral, com xingamentos, com ameaças. Depois passa para perseguições até que ele fere a integridade física, começa a bater naquela mulher. 13.042 mulheres no Amazonas sofreram violência doméstica entre janeiro a junho deste ano. O resultado é 10% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Na maioria dos casos, segundo a polícia, há reincidência. A delegacia especializada em crimes contra a mulher em Manaus recebe diariamente várias denúncias de agressões. Só este ano foram mais de 7 mil só na capital amazonense. E o número de casos não para de crescer em todo o Estado. Essa vereadora atua na Comissão de Proteção dos Direitos da Mulher e sugere ajudar as vítimas oferecendo cursos de empreendedorismo a elas. Tirar a mulher da situação de vulnerabilidade social em que ela se encontra. Pode ser aquela mulher que foi vítima de violência doméstica, por exemplo, que separou do marido e não tem como sustentar o filho. É a mulher que é a mãe de um deficiente físico que tem que ficar em casa, cuidando do seu filho, não pode trabalhar fora. São mulheres que não sofrem só fisicamente, mas psicologicamente também. Essa vítima está tentando retomar a vida e pede justiça contra seu agressor. Eu só quero justiça, porque ele me feriu muito, não fisicamente, mas psicologicamente. Eu estou abalada. É um absurdo, né? Olha, pela segunda vez, a ex-primeira-dama do Estado, Néjmi Aziz, foi presa pela Polícia Federal. Ela é alvo da Operação Vertex, um desdobramento da Maus Caminhos. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Samara Maciel. Bota na tela dos 6 horas. Néjmi Aziz foi presa novamente pela Polícia Federal. Ela é alvo da Operação Vertex, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a PF, Néjmi foi, amanhã desta quarta-feira, no Instituto Médico Legal, realizar exames de corpo de delito e já foi encaminhada a uma unidade prisional. Segundo os advogados de Néjmi, a prisão é ilegal e eles estão buscando uma revogação. Néjmi foi presa no último dia 19 de julho e passou apenas dois dias na unidade prisional após conseguir um habeas corpus e foi liberada. Mas a Polícia Federal conseguiu uma liminar para suspender essa decisão. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a ex-primeira-dama não recebe privilégios dentro da unidade. Ela divide célula com outras duas internas. Volto com você. Obrigada, Samara Maciel, pelas suas informações. A ex-primeira-dama passou por audiência de custódia na Justiça Federal, mas segue presa no CDPF, o Centro de Detenção Provisória Feminino. E olha só, dois ex-gestores das principais obras construídas no Amazonas nos últimos anos tiveram as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu vou saber os detalhes com o Luiz Rodrigues. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas reprovou as prestações de contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura na gestão de Marco Aurélio Mendonça em exercício em 2007 e Valdívia Ferreira Alencar de 2012. Os dois foram condenados a devolver aos cofres públicos R$ 13,7 milhões e também R$ 7,3 milhões, referente aí às somas de multas e devolução de recursos. Ambos foram secretários de infraestrutura durante os governos de Eduardo Braga e Omar Aziz, época em que foram construídas diversas obras aqui no Estado, como a Arena da Amazônia, a ponte jornalista Felipe Dau e várias fases do Prozamin. Obrigada Luiz pelas suas informações, olha eu volto a chamar você, vamos tirar uma foto Ricardinho, bota na tela pra mim o WhatsApp aí pro pessoal mandar foto com a gente, pessoal que já acordou, pessoal que ainda tá acordando, tá se arrumando aí pra ir pro trabalho, pra ir pra escola, a hora é essa hein gente, tá aí nosso WhatsApp 993276649, 993276649, pra gente mostrar aí, pra gente te conhecer, eu quero saber quem é que tá do outro lado da telinha aí comigo, no 6 Horas Notícias, ligadinho, pode tirar uma foto com eles Ricardinho, vamos lá. Mais uma. Manda pra mim, manda pra mim o seu café da manhã pra eu saber o que tem de bom aí hoje, nesse começo do mês hein, daqui a pouquinho eu mostro, agora são 6 horas e 9 minutos, a gente vai com imagens ao vivo da Avenida Constantino Neri, quem passa por lá, fica ligado, por enquanto o trânsito ainda tá razoavelmente tranquilo por ali, não sai daí não, que eu volto já já. Música 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 Música